A Beira do Lago Para o Pai, mas eu fico por perto Eu sou este pão, este vinho, este amor Perpasso o caminho que contras aberto A história dos homens e tanta cobiça A inveja, opressão e desdém pelos fracos Chegou um novo tempo de plena mudança Sou luz boa nova aos teus olhos opacos O tempo não para, chegou minha hora Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto Eu sou este pão, este vinho, este amor Perpasso o caminho que contras aberto Eu vou ao outro lado que é pleno de brilho Assim que meu pai quer a vida de todos Pois vai transfigura essa terra dos homens Implanta a justiça, demite os engordos O tempo não para, chegou minha hora Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto Eu sou este pão, este vinho, este amor Perpasso o caminho que contras aberto Não penses que a dor é dos céus um castigo Meu pai não se move e curve o julgamento Mas quer corações bem fiéis renovados Não fere o caído e dá seu sustento O tempo não para, chegou minha hora Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto Eu sou este pão, este vinho, este amor Perpasso o caminho que contras aberto Perpasso o caminho que contras aberto